A Videplast consolidou-se como uma das principais e maiores empresas de embalagens flexíveis do Brasil. Resultado do esforço e envolvimento de cada um que colabora para o crescimento sustentável da empresa. Desde 1986, no mercado de embalagens flexíveis, a Videplast possui um moderno parque industrial, um dos mais diversificados da América Latina, com mais de 2.500 colaboradores distribuídos em cinco estados do Brasil. E no Dia do Trabalhador, uma ação especial marcou em homenagem aos colaboradores na Videplast de Videira. Rodrigo Robert é haitiano e está há oito anos trabalhando na empresa como extrusor. É gratidão à Videplast por ter uma vida digna de fora do meu país, de meu origem, para continuar a realizar meu sonho. Juliano Rampon trabalha no setor de impressão e conta que insistiu pela vaga que ocupa hoje. Eu trabalho aqui há 23 anos e meio. O que me influenciou mais em trabalhar? Porque é uma empresa boa, está sempre em constante modernidade, sempre mantendo a modernização das máquinas. É uma empresa que reconhece funcionário. Luciane Moraes de Lima hoje desempenha funções do controle de qualidade e fala dos benefícios que a empresa oferece. Comecei com a família Videplast no ano de 2007, construí minha própria família no ano de 2008, conheci meu esposo aqui também, estamos juntos até hoje. Tenho um filho de 11 anos. A Videplast, ela ajuda muito, ela significa muito para mim e para toda a minha família, porque ela tem muitos planos de saúde que ajudam toda a minha família também. Tiago Luiz Rodrigues, líder de linha, conta que já teve diversas conquistas pessoais alcançadas com o trabalho realizado na empresa. Sou muito feliz de trabalhar aqui, né? Vim para cá sem nada, hoje em dia tenho meu carrinho, né? Estou conquistando meus objetivos, que é a minha casa própria, já está encaminhado, tenho duas filhas. O coordenador de RH da Videplast, Edenilso Dallagnol, comenta sobre a ação realizada em comemoração ao Dia do Trabalhador. A Videplast a gente tem como uma família, né? É um lema que a gente usa. E realmente, nessa data, isso se torna uma família. Complementando o brinde que está sendo entregue hoje, também pensando nas famílias dos nossos colaboradores, os nossos benefícios também seguem essa linha. Então a gente tem a sexta, que teve alteração agora essa semana nos valores. Aí vai o plano de saúde, o anotológico gratuito, que é para os colaboradores e seus dependentes também. Tem transporte, que é oferecido para as cidades de Videira, Fraiburgo, Monte Carlo, Rio das Antas, sem custo nenhum para os nossos colaboradores, para que isso não pese no orçamento. Isso é um benefício que a empresa oferece, uma vantagem para quem vem trabalhar conosco. A gente quer, nesse momento, agradecer a todos os colaboradores do Grupo Videplast, em especial as pessoas que fizeram esse dia tão especial para todos os colaboradores. A valorização da empresa com o bem-estar dos colaboradores está sempre em primeiro lugar e contribui e muito para o crescimento da empresa.